Vídeo de primeiras impressões Todo mundo faz, é comum E vídeo de primeiras decepções? Vocês já viram? Então é isso que eu vou fazer hoje Um vídeo de primeiras decepções Eu sou o André E esse é o Lado B da Perfumaria Dentro da perfumaria sabemos que não há verdades absolutas Não é uma matemática Cada nariz uma sentença Cada pele uma sentença Eu venho trazer aqui para vocês A minha sentença De uma linha, aliás, de parte de uma linha Da Paris Elysée Que é a linha Dolce Sense Não quero falar mal de empresa Eu sempre tive um pé atrás com pessoas Que fazem esse tipo de coisa Mas sim manifestar como consumidor A minha decepção com essa linha Ou com parte dessa linha Então eu resolvi fazer esse quadro Primeiras decepções É parafraseando aí, claro As primeiras impressões que o pessoal faz aí dos perfumes Bom, sem mais delongas Eu vou começar do pior para o menos pior Da linha Dolce Sense O Jasmine Gente, eu gosto muito da nota de jasmin Aí você vê um perfume de jasmin Que vem até num frasco bem bonitinho Bem bacana Uma caixa bem bacana Uma apresentação legal São perfumes que são baratinhos Mas São importados de graça Na França Pelo menos está escrito aqui na caixa Tem todas as especificações aqui E a gente conhece a Paris Elysée Ela trabalha aí com inspirados Tem alguns que são até muito bons Como Vodka Brasil Um perfume que eu gosto muito E tem outros que nem tanto O que eu posso falar desse jasmin aqui Primeiro Eu não senti Tanto jasmin sambac Que ele contém E é uma nota que eu gosto muito Ah, e vem com esse defeito aqui Está soltando essa parte do perfume Agora ficou De vez em quando prende ali na tampa E é complicado Bom, vou borrifar aqui na fita Porque na pele é muito complicado Tem amêndoas, tangerina, pera, notas verdes O jasmin sambac, mel Absoluto de flor de laranjeira E langue Baunilha e musgo de carvalho Essas são as notas dadas pela empresa do perfume Só que o que eu sinto aqui É bem estranho isso que eu vou falar Mas é minha percepção É minha decepção Eu esperava um jasmin mais vivo Um jasmin solar, alegre Um perfume vibrante Perfume não tem uma projeção assim Grandes coisas Aliás, é até bom que não tenha Porque o cheiro não é muito bom E uma fixação de 3 horas na pele 3 horas para um eau de parfum Esqueci de falar A versão Todos eles são eau de parfum Com 60ml Ficou complicado Mas aí você sente esse cheiro E você dá graças a Deus De não ficar muito tempo na pele E nem projetar muito Porque parece que você foi Tem um feriado de finados O 2 de novembro Você não pôde ir no 2 de novembro E foi uns 2, 3 dias depois ao cemitério Visitar seus entes queridos Ainda tinham lá algumas sepulturas com flores Que a essa altura já estão murchas Apodrecendo E sobe aquele cheiro de flor velha e apodrecida Gente, foi o que eu senti aqui Me desculpem Mas a minha percepção foi essa É um cheiro muito desagradável O jasmin aqui é um jasmin Nada contra notas sintéticas Existem notas sintéticas boas e ruins Parece que todo o material sintético usado Em todas as fragrâncias que eu vou citar São de baixa qualidade Eu não esperava muito até pelo preço que eu paguei Hoje, na presente data Os perfumes dessa linha variam De 39 a 69 reais Eu paguei 21 reais Na Black Friday do ano passado Então, mesmo assim Eu considero até caro Por isso aqui que eu trouxe pra casa Então, minha primeira decepção E bem forte O próximo da linha Dolce Sense Que eu vou apresentar O Chocoment Que deveria ter chocolate e hortelã Bom Frasho também, muito bonitinho É o padrão 60ml Também em versão eau de parfum Deixa eu pegar uma fitinha E quando você sente Você tem o chocolate e a menta Presente logo na saída Mas sente muito uma nota de caramelo Bem forte também Aquele caramelo bem artificial Que vendia na porta das escolas Que você mastigava há três dias Vinha um pirulito chamado Zorro Você mastigava e subia aquele cheiro Então Pra quem é formiguinha Não liga pra notas sintéticas De baixa qualidade Vai achar aqui um bom perfume Tem nota de caramelo Notas frutadas Essência de laranja Chocolate e hortelã Nas notas de coração Mas que você já vê aqui na saída Baunilha, musgo e fava tonka na base O que eu sinto nele É um caramelo Levemente achocolatado A menta tem essa saída Bem fraquinha Bem tímida E some rapidamente E fica depois Um caramelo na pele Uma nota de caramelo Como se você tivesse deixado Cair um doce Na roupa E esse cheirinho Fica subindo Ele dura mais ou menos Três horas Três horas e meia E projeta em torno De quinze, vinte minutos Nada muito bombástico Graças a Deus Então esse aqui é o Chocoment Da linha Dolce Sense E o próximo da linha Rose de Damas Ou Rose de Damar Que eu acredito que seja o certo Falar se o nome realmente Vem do francês É um eau de parfum também 60ml Frasco bonitinho Porém ordinário Porque a tampa Ela prende de tal forma Que é complicado até para tirar E às vezes sai essa Essa peça aqui Do perfume Dessa vez ficou bem atarrachado Que eu já apanhei aqui Algumas vezes Opa, já ia fazer Cometer um crime aqui Borrifar na minha pele Esse perfume que eu não gostei E por que que eu não gostei? Bom, ele tem rosa, laranja Amêndoa Nas novas de coração Mel Sândalo, avelã E nas notas de base Para alinê Fava tonka Baunilha E chocolate Eu não sinto Essa nota de chocolate Eu sinto aqui Que tem rosas Mas é uma rosa Atalcada Que dá aquele toquezinho De maquiagem vencida Que eu não gosto Não é um perfume Que me agradou Ele fica um pouco mais Na pele Por volta de 4 horas 4 horas um pouquinho E projeta um pouco mais também Vai ali projetar Pelo menos por meia hora Nada muito efusivo Uma projeção próxima Uma projeção próxima Mas Me deu muito enxaqueca É um perfume Se você gosta aí De perfumes florais Atalcados Que tem essa nuance Doce E as vezes azeda Vai que É o que eu falei Pelo preço Custo benefício Hoje De 39 A 69 reais Eu paguei 21 reais Nesse perfume E considero até caro Porque eu quase Não usei E até para testar Foi complicado Partindo de 3 perfumes Que eu não gostei Realmente Para um que Assim Não fede nem cheira Como a gente diz na gíria É um perfume Que não me desagradou Tanto Não é tão ruim assim É o Rose Centifolia Também na versão Eau de Parfum Também no frasco Tradicional Da coleção Esse a tampa Tá normal Ele não me desagradou Tanto Ele tem até Uma performance Melhor Ó O borrifador Tortinho Veio com problema Agora foi Ele não é de todo ruim Mas É um perfume floral Bem feminino Que vai agradar Quem gosta aí Da Rosa de Maio Por exemplo Tem alguma coisa aqui Só que é sintética Não é uma Rosa de Maio Tão natural Quanto eu sinto Até em alguns perfumes Nacionais Ele tem Maçã e cassis Na saída Mas sinceramente Eu queria saber onde Ambar e cachimir Nas notas de fundo Para dar algum peso Ao perfume E mais magnolia E sândalo Apenas nas notas de coração Junto com essa Rosa de Maio Não é um perfume ruim Mas também não é um perfume Assim que Ó Que maravilha Vou usar litros Projeta e fixa Mais ou menos É um dos menos piores Ele projeta Talvez Na Uns 45 minutos Na faixa de uns 45 minutos E fica na minha pele ali Vou botar de 4 horas e meia A 5 horas Tá Mas Tá aí É um dos menos piores Dessa coleção Da parte da coleção Que eu tenho aqui E agora Aquele momento Que eu poderia dizer O perfume Que mais me agradou Mas não O que menos Me desagradou O Muguet O Muguet Como algumas pessoas falam Também na versão de parfum Vem nesse frasco Vem nesse frasco Não me desagradou Não me desagradou Talvez seja o que eu mais vou usar Ou o único talvez Que eu vou usar Ele é mais versátil Ele é mais compartilhável Tem até uma pegada masculina Por incrível que pareça E ficou um perfume aquático Ele tem nota de bergamota Laranja Limão Maçã Erva doce Notas verdes Na saída do perfume Flores brancas Absolutos De jazmin Sambaque Rosa E madeira branca Nas notas de coração O fundo dele Ah, o fundo é simples É musgo de carvalho E baunilha somente Então o perfume Que ele me lembrou Por exemplo Vai na vibe Não é idêntico Não é totalmente parecido O Kayak Oceano Da Natura Ou o Musk Mais intenso Da Avon Vai nessa vibe Ele ficou um perfume Que na minha pele Se comporta como aquático Mas projeta aí 45 minutos Mais ou menos Projeção moderada Bem próxima Mas ficou na minha pele Por 6 horas O que não é muito Em se tratando De um eau de parfum E eu estou falando 6 horas já Você precisando Buscar o perfume Lá quase no osso Não é aquela fixação Que em 6 horas Você sente Passando próximo Ao rosto Mas está aqui É o que eu Menos Desgostei Vamos dizer assim E esse foi nosso vídeo De hoje Com essa derrocada Que é a linha Dolce Sense Da Paris Da Paris Elysée Infelizmente Nem só de Oh que maravilha Oh que perfume maravilhoso Vive a perfumaria Tem vezes que a gente compra Assim um perfume Eu ganho um perfume Que não casa com a nossa pele Que o nosso olfato Não agrada E que traz percepções ruins Eu não gosto De falar mal Não estou falando Mal Da linha Estou dizendo Que não me agradou É uma linha Que realmente Se eu pudesse Não comprar E recomendar Que não comprassem Mas é que eu não vou fazer isso Apenas não me agradou Cada um Cada nariz Uma sentença Cada um sabe de si Vão Experimentem A linha conta ainda Com mais três perfumes O Patchouli Patchouli puro O Vanille Framboise Que é Baunilha com framboesa E o Vanille Musk Que é o Almisca Com baunilha Então são Oito fragrâncias Ditas autorais Essas aqui Sempre tem uma pegadinha De um perfume Que eu já senti Alguma coisa assim O desempenho Foi pífio Em todos eles O menos pior Foi o Migue Então É meu vídeo De primeiras decepções Esses perfumes Foram comprados Como eu já disse Na Black Friday Do ano passado Na faixa de R$21 Em um pouquinho Alguns centavos Na época Cosméticos Hoje em dia Está um pouquinho Mais caro Eu já encontrei Eles até por R$69 Deus me livre Ter pago R$69 Nesses perfumes Eu ia surtar Porque realmente Eles não valem Gente Quem sou eu Para colocar preço No produto Dos outros Mas ao meu olfato Se eu comprar Se eu como consumidor Eu tenho todo o direito De dizer Seria um dinheiro Jogado fora Então Obrigado por assistirem O vídeo até aqui Espero que ninguém Quem se sinta incomodado Ou ofendido Porque de repente Pode ser o perfume Da vida de alguém A intenção Não é essa A intenção É demonstrar Que realmente A perfumaria É feita de altos E baixos E que essa coleção Aqui Foi um baixo Na minha vida Então Eu quis trazer Até de uma maneira Bem humorada Bem leve Nada para difamar A empresa Tá bom gente? Muito obrigado Um beijo Um abraço Esse é o Lado B Da perfumaria Com o novo quadro Primeiras decepções Tchau tchau gente Tchau tchau